Quando você está lendo uma história no quadrinho, você tem uma narrativa visual. Você tem uma história sendo contada pelo texto que está lá, pela imagem que está lá e pela imaginação de quem lê. Uma das características da história no quadrinho é você ler com a voz do personagem. Então a criança, quando faz esse exercício criativo de ler com a voz do personagem, poxa, ela está exercitando a sua imaginação. Quando ela se transporta para aquele mundo, ela fica imersa naquele universo das histórias em quadrinhos. Então isso influenciou bastante na minha formação como professor de arte e como designer gráfico. Foi definitivo. Você vai reconhecer já desde novo essa influência total. Tinha sabinidade. Exatamente. O que eu fiz, eu até que tinha razoavelmente poucas, eu tinha 700 e alguma coisa. São poucas, perto de gente que tem 10 mil. Aqui em São Luís, tem gente de 10 mil. Mas é porque eu tenho a característica de não comprar a da Marvel Comics. Isso sim, só da DC Comics. E aí vem a explicação do porquê que eu não compro a Marvel Comics. Um simples motivo. Financeiro. Não dá para você comprar, ou dá para você comprar, a não ser que você realmente tenha uma grana muito boa. Mas, desde criança, como eu nunca tive família rica, então desde criança eu tive que optar. Bom, eu só posso comprar uma coisa ou outra coisa. Então eu optei por comprar os personagens da DC Comics, as revistas da DC Comics, porque era a que eu mais gostava, que eu mais me identificava, inclusive até hoje. A Marvel Comics, eu adoro a Marvel também, mas, ultimamente, os lançamentos estão muito caros. Então você pega uma edição de quadrinhos encadernada, que custa 90 reais. Quantas revistas com umas peças, né? Custa 110 reais. Com umas peças, por exemplo. Como eu estava falando anteriormente, a questão da coleção é paciência. E muitos artistas importantes também já escreveram sobre esse personagem. Então você tem uma riqueza muito grande, de possibilidades do que fazer com ele. E, dentre os super-heróis, ele é super-herói que não tem super-poder. Ele é um ser humano. A gente não pode chamar Bruce Wayne, que é o Batman, de um ser humano comum. Porque ele é o, digamos, o melhor espécime que pode chegar ao ápice do ser humano. Porque... Tem até a brincadeira que faz com o Tom de Stark, né? Que fala assim... O Tom de Stark, ele é playboy, filantrópico. É playboy milionário. Tirar a armadura, você é o quê? Aí ele vai começar a listar. E aí tem a piada do Bruce Wayne, que ele começa a listar tudo que o Tom de Stark lista e mais outras coisas, né? Eu sou ninja, fui treinado pela Liga das Sombras, eu sou inventor, eu sou o maior detetive do mundo, né? Várias outras características. Então o facinho pelo personagem do Homem-Concego é justamente ser um ser humano que consegue vencer as suas barreiras, consegue superar os seus limites e tem o poder da determinação. Ele é focado. E uma outra característica do personagem é a questão do Batman estar sempre preparado. É o preparo. Isso aí é uma característica que até vira comédia, vira até brincadeira entre os fãs. E aí